É um grande momento do Santa Cruz? Eu acho que a gente passou por um momento complicado essa semana que antecedeu o jogo contra o Porto. E nós vencemos essa etapa difícil, porque era para vencer a saída do Matias, desfalque. Então a gente teve uma semana complicada, mas graças a Deus vencemos. Mas ainda tem mais coisa pela frente, não estamos classificados nem também atingimos nosso objetivo. Você conseguiria explicar, um jogador experiente, passagem pelo Japão, pelo Santos, um time como o Santa Cruz, um único invicto de todas as competições, melhor média de público de todas as competições. O atleta de futebol, dá para explicar essa situação? Eu acho que a única explicação é a grandeza do clube, da tradição. Isso explica o amor que os torcedores têm pelo clube, nunca abandonou. E importa a divisão, onde for, os torcedores estão nos ajudando. Então essa é a explicação. E a gente precisa cada vez mais do torcedor, dentro do campo, a gente tentar retribuir o apoio que a tênis dá. E a invencibilidade? Olha, eu particularmente não estou pensando nisso. Sei que uma hora ela vai terminar, e espero que ela venha a terminar, quando nós tivermos já classificado para o próximo ano da Série C. Agora a gente está pensando em passar essa etapa da classificação, fazer um passo cada vez sem se preocupar com a invencibilidade. Jogo de domingo, o campo neutro. Nem é dentro da casa do Guarani, nem do Santa Cruz. Mas como é que vocês estão esperando essa equipe do Guarani domingo? Se segurando, indo para cima, buscando a vitória? É assim que vocês estão imaginando essa equipe? Olha, a gente, nós temos, assim, como o Guarani, o Guarani tem chance de classificar. Nós vemos o cruzamento das tabelas aí. Nós temos que procurar fazer esse dever de casa, ou procurar continuar somando pontos, e o melhor que seja com a vitória, para nós termos uma vantagem aí na fase seguinte. Então nós temos ainda um percurso para seguir, como também o Guarani tem chance matemática de classificar. Então eu tenho certeza que eles também vão jogar pela vitória, como o Santa Cruz também. Nada também de comodismo, né? Até porque precisa apenas de um ponto para se classificar. O Santa Cruz não vai jogar com o resultado, o regulamento de baixo do braço. Não, nós estamos pensando em fazer o nosso papel de classificar. É claro, dentro das circunstâncias da partida, se houver necessidade, de repente, desse empate, não der a classificação. Bom, mas nós estamos procurando primeiro a colocação, que essa é a que é mais importante para a fase seguinte. Dutra, você falou que não está pensando nisso, mas qual é a vantagem de ser o único invicto da competição? Eu acho que todo mundo pensar que esse é o adversário a ser batido, né? E isso que traz atrás uma pressão maior para nós. Mas tem aí a fase seguinte, Deus quiser, vamos passar. E vão ter outras equipes aí mais fortes. Aqueles que passarem, com certeza, o nosso time vai ter mais dificuldades, como os outros times também. Nós não estamos colocando isso aí como um prêmio para nós, né? Nós temos ainda... Foi uma sequência que nós estamos tendo, que até agora nenhuma equipe conseguiu nos vencer. Você falou aí de uma desvantagem. Qual seria a vantagem? Isso dá mais moral para o bicho? Você sente ser mais forte? A gente sente, assim, forte por saber que não teve ainda uma equipe que chegou a superar a nossa equipe. Isso prova que o grupo do Santa Cruz está sendo forte, né? Mas nós sabemos também, se nós não continuarmos trabalhando como a gente tem feito, a gente pode ser surpreendido. Por isso, a gente tem que continuar com a seriedade do trabalho que está sendo feito. Dutra, os últimos jogos do Santa Cruz têm sido placares apertados. Então, você acha que está faltando uma grande atuação do Santa Cruz nessa Série D e ainda não vê essa grande atuação do Santa? Eu acho que... Eu acho que uma grande atuação não teve, né? Nós tivemos dois tempos diferentes na maioria dos jogos. Eu acho que talvez quando a equipe conseguir jogar os 90 minutos num futebol assim convincente, eu creio que os gols vão sair e ter aquela partida, vamos dizer assim, que a equipe jogou aquilo que podia jogar. O Santa Cruz ainda está entrando meio tenso nos jogos? Eu acho que não. Eu acho que talvez a única partida que podemos ver assim que teve uma... A gente sentiu um pouco assim do incômodo do torcedor. Talvez tenha sido o jogo contra o Guarani, que foi um jogo complicado aqui. Vencemos a partida... Aliás, foi um empate, mas foi um jogo que nós conseguimos ali criar situações de gol, mas os torcedores meio da arquibancada por lembrar do ano passado. Eu acho que foi a única partida que teve assim um pouco de ansiedade da parte do torcedor que passou do gol pro campo. Ok, cara.